Jogo Aberto SC. Oferecimento Auto Imports. Mecânica Multimarcas. Boa tarde, boa segunda-feira. Jogo Aberto SC começando. Criciúma perde no Maracanã e dá adeus à Copa do Brasil. Tigre entra em campo com vantagem, mas Fluminense reverte placar e avança na Copa do Brasil. Na abertura do retorno, Figueirense volta a vencer na Série C. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. Jogando no Maracanã, o Criciúma chegou com vantagem, mas não conseguiu confirmar a vaga na Copa do Brasil. Por ter vencido o jogo de ida no Heriberto Wilson por 2 a 1, o Criciúma precisava apenas do empate para avançar de fase na Copa do Brasil. Mas jogando no Maracanã em uma partida com muita dificuldade de criação das duas equipes, o Tigre foi derrotado por 3 a 0 e deu adeus à competição. Fluminense abriu placar logo no início do jogo. Aos três minutos, Manuel fez de cabeça, após cruzamento de Egídio. O segundo e o terceiro gol do time carioca saiu na segunda etapa, em um intervalo de dois minutos entre eles. Gabriel Teixeira recebeu na entrada da área e chutou de primeira, no ângulo de Gustavo e fez 2 a 0. Luiz Henrique ampliou com chute cruzado, depois de passe de Fred. O Criciúma até tentou descontar e levar a disputa para os pênaltis, mas não deu. Final de jogo, Fluminense 3, Criciúma 0. No agregado, Fluminense 4, Criciúma 2. Estou feliz nas conclusões, eu acho que nós tivemos mais a posse de bola, controlamos mais o jogo, mas futebol é assim, futebol é bola na rede. Eu tenho que ressaltar o orgulho do Criciúma, que o Criciúma voltou de novo a jogar de igual para igual com as equipes grandes. Eu acho que não é momento de lamentar, eu acho que a gente fica triste de sair, mas a gente viu que o Criciúma, eu acho que o torcedor também entendeu, o Criciúma joga de igual para igual agora com o time de Série A. O Criciúma agora foca suas atenções na Série C e quarta-feira já tem compromisso contra o Ituano, às 5 horas da tarde, no interior de São Paulo. Agora não temos mais nenhum catarinense na Copa do Brasil. Na Série B, o Havaí empatou em 0x0 com o Vitória, jogando em Salvador, e agora chega a 10 jogos de invencibilidade. Mas o empate sem gols ficou com um gostinho amargo para o time Azurra. Começou bem, a nossa proposta dominando bem o jogo, depois equilibrou um pouquinho o jogo no final do primeiro tempo, e tivemos o lance do pênalti no Vídeo Leite, que não foi marcado, poderia ter dado uma tranquilidade maior, ter mudado a história até do jogo, mas enfim. Somamos um ponto, é difícil a Série B, qualquer ponto somado é importante, a gente vem numa sequência boa fora de casa, mantivemos a visibilidade. Lógico que a gente sempre quer vencer, mas nem sempre é possível. Estou feliz com a pontuação com o que a gente está apresentando e agora é trabalhar para manter isso. Já o Brusque fez o dever de casa e venceu confiança. Sem o artilheiro da Segundona, Edu, que sentiu o adutor e foi poupado, o Brusque venceu confiança por 3x0. E aumentou o número de invencibilidade na segunda divisão, e agora não perde a quatro rodadas. Os gols do quadricolor foram marcados ainda no primeiro tempo, e o primeiro saiu depois que o árbitro marcou o pênalti do goleiro em cima de Garcês. Thiago Alagoano cobrou e abriu o placar no Augusto Bauer. O segundo saiu depois de erro do confiança. Alex One roubou a bola, cruzou e achou Thiago Alagoano, que estava livre. 2x0, Brusque. E quatro minutos depois, fechando a conta, Maurício Garcês ganhou a disputa com o zagueiro Isaac, ficou cara a cara com Rafael Santos e bateu colocado para ampliar a vantagem. Final de jogo, Brusque 3, confiança 0. Foi muito importante o resultado, acho que uma vitória importante, o 3x0, né? E o mais importante de tudo isso é que a gente somou 10 pontos e 12 descuidados, acho que a gente deu uma subida na tabela, na parte de cima, e agora é focar no Curitiba, se preparar bem. O Brusque volta a campo já na próxima terça-feira, quando enfrenta o Curitiba. Novamente no Augusto Bauer, jogo atrasado, válido pela quinta rodada. Fim da décima quinta rodada da Série B e a gente vai conferir a classificação. Líder, o Náutico, segue ali, não sai da liderança com 30 pontos, seguidos de Curitiba 28 pontos, Goiás 26 e o Havaí com empate, caiu para a quarta posição, era antes terceiro e tem 26 pontos. Seguidos de CRB, o Brusque é o sexto colocado com 23 pontos, aí vem Sampaio, Guarani, Botafogo e Vasco. Na outra parte da tabela, aí temos o Operário, o Remo, o CSA, Vila Nova, Vitória e Ponte Preta. Na zona de rebaixamento, Londrina, Cruzeiro e Pelotas e Brasil de Pelotas e o Confiança é o Lanterna. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Jogo Aberto SC, fica aí que eu já volto.